Primeiro, questão 252 de Consolador, eu resumi a questão porque ele faz uma outra introdução e eu resumi porque a pergunta é, poderá alguém reencarnar para dar ao suicídio e ao crime? Este é um questionamento de Consolador que vocês sabem, ou também não saibam. É um livro que um grupo de pessoas organizou e elaborou perguntas para Emmanuel. E aí Emmanuel foi respondendo através de Chico Xavier e eles fizeram essa pergunta. Poderá alguém reencarnar para dar ao suicídio e ao crime? O que vocês acham? Não. Todo mundo não? Muito bem. Trouxe trechinhos da resposta para a gente pensar. Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Essa parte eu acho fundamental para nós compreendermos. Todos nós que trabalhamos com a aflição, com o sofrimento, com as dores, precisamos entender bem essa colocação que Emmanuel faz. Porque a gente ainda tem um olhar muito, é que dizer muito católico parece preconceituoso, né? Um olhar muito limitado a respeito da reencarnação, como se nós viéssemos à Terra para pagar. E aí a gente não sabe quem que está ganhando o nosso sofrimento, a gente vem, sofre igual um cão, passa um monte de problemas e quem que está ganhando? No máximo, quem ganharia com o nosso sofrimento seria uma pessoa sádica, porque ela está olhando o nosso sofrimento e se satisfazendo. E essa colocação fica bem interessante porque ele fala com vistas ao resgate do passado. Resgate por quê? Porque são experiências que não aprendemos, erros que nós cometemos, atitudes equivocadas e que perante a lei divina não pode ficar assim. Então a gente vai retomar essas experiências até que a gente aprenda, até que a gente cresça, até que a gente faça o que não serve. Não é resgate no sentido de pagar o passado, porque não tem como voltar e resolver pelas coisas ficando lá. Mas quando eu tive atitudes equivocadas numa encarnação, a gente fala de resgate do passado no sentido de resgatar essas experiências e tentar fazê-las de um modo diferente. Tentar modificá-las dentro de nós, tentando assim construir uma pessoa melhor. Isso é um processo de purificação de pureza do Espírito. Então ele diz que nós vamos viver as dores de acordo com as necessidades próprias, então aquilo que eu preciso para o meu aprendizado, para o meu crescimento, com vistas ao resgate do passado e com vistas à situação espiritual do futuro. Tudo encadeando dentro do processo de aprendizagem, que depois eu trago mais uma questão do livro dos Espíritos. E aí, ali no meio da pergunta, no meio da resposta, tem uma colocação muito interessante. Não receber as pedradas da ignorância como sensibilidade doentia. Achei profundo, demais isso. Porque nós precisamos de sensibilidade, mas Emmanuel está dizendo que, às vezes, nós recebemos as experiências de dor e de sofrimento da vida com uma sensibilidade doentia. E por receber e interpretar por esta sensibilidade doentia, nós teremos problemas. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que seria uma sensibilidade doentia? Claro que a gente vai dizer que Emmanuel queria dizer isso, porque a gente sabe o que ele queria dizer e ele está aqui para falar. Então são suposições, mas é um exercício. O que nós poderíamos entender em uma sensibilidade doentia que vai atrapalhar o nosso processo de aprendizagem frente às dores da vida? Uma facilidade. Uma revolta. Uns dizem facilidade, revolta. Excesso de amor próprio. Excesso de amor próprio. Explica melhor. Uma autoridade. Uma autoridade. Uma autoridade. Legal, um excesso de amor próprio. Deixa eu explicar melhor. A pessoa que se acha um ego muito inflado e nessa colocação qualquer problema tem um valor incrível que pega muito o ego da pessoa. Então está o ego adoecido. A pessoa egóica e o egoísmo em todos os bichos detêm o egoísmo. Então ela só fica com uma sensibilidade com um amor próprio. E corre. Ótimo. O que mais vocês tinham falado? Não, é isso mesmo. Isso mesmo? Os anorismos costumam chamar isso de mimimi. Mimimi. Fica fazendo um drama. Leva tudo. Tudo é... Tôrrito de emoção, exagerado. Tudo é... Leva para o lado pessoal. A gente precisa de uma certa sensibilidade para viver as experiências da vida. Por quê? Porque elas devem ser transformadoras. Se eu passo... Vamos pensar em alguns problemas que em geral... Que em geral não. Que podem ser... Alavancas para as pessoas pensarem no suicídio. Uma traição. A morte de um ente querido muito próximo, em especial de um filho. Uma derrocada financeira. Esses dramas grandes. Eu não posso simplesmente... Ah, eu sou forte. Eu dou conta. E vamos para frente. Deus é mais. Por quê? O que é isso? Né? Você é uma pessoa louca. Pessoa fascinada. Que está achando que dá conta como se essas coisas fossem acidentes de percurso. Se elas aconteceram na nossa vida, é porque tem um propósito de aprendizado, de crescimento. Então, ser sensível é como... Este permitir que a experiência, de alguma maneira, me transforme. É eu parar de pensar... Puxa vida, né? O que Deus quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender? O que a partir dessa experiência eu tenho para pensar diferente? Agir de uma maneira diferente? Eu estou sendo sensível às experiências que a vida me apresenta. Porque se eu não tivesse minha sensibilidade, eu vou ter um problema. Ah, mas é que é um problema. O outro quer não sei o quê. Porque Deus tem justo. Esse coração endurecido, insensível, Ele não permite transformação. Mas existe, então, vamos pensar, o insensível, o endurecido. E no outro, o oposto, nós temos a sensibilidade endurecida. Que daí seria este excesso, esse egocentrismo, este se destruir pelas experiências que a vida apresenta. E que daí? Todo mundo vai gravar pedrava. Mas quem tiver essa sensibilidade doentia vai se destruir a partir desses pedravas. E aí, olha que bonito, a obra de Deus é do amor e do bem. Ou seja, ninguém vai reencarnar com o objetivo de fazer algo errado. Ninguém vai reencarnar com a finalidade de se destruir ou de destruir alguém. Porque senão, não reencarnasse. Se o propósito dessa encarnação, ah, sair tapadado a cometer o crime, a cometer o suicídio, então não reencarna. Fica um tempo mais no plano espiritual, estudando, se preparando para fazer alguma coisa. Porque o objetivo não é vir para fazer o mal. A encarnação é a obra de Deus também. E a obra de Deus é amor e o bem. Existe uma grande probabilidade de de cometer o crime, de cometer o suicídio, de se perder no meio do caminho. Existe uma grande probabilidade, mas não uma determinação, muito menos no planejamento. É claro que a gente tendo um filho, você já conhece o perfilzinho da figura? Olhando? E você sabe que o dia que a namoradinha meteu o pé na bunda dele, você já tem noção como que vai reagir. Que um vai reagir de um jeito e o outro vai reagir de outro jeito. A gente conhecia nossos filhos de tão pouco tempo, a gente já tem essa noção, um colega de trabalho foi mandado embora, meu Deus do céu, acabou a vida deles. A gente já sabe que o trauma é assim e outros dão rola por cima, caminhando, tudo bem. O que são isso? São probabilidades. Imagine Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, Ele sabe que existe a probabilidade de um sarcasso, mas também existe a probabilidade de um sucesso e a aprovação é justamente isso. Pode ser que eu saia bem, pode ser que eu saia mal, pode ser que eu cresça, me transforme e pode ser que eu me destrua. Vamos pagar para ver. E a partir das experiências, se a gente erra, se a gente comete os equívocos, se destrói, Deus, por ser o amor e o bem, vai nos dar outras oportunidades e a gente vai caminhar. Concorda com o livro? Sim. No livro dos Espíritos, para reforçar isso que Emmanuel nos trouxe na questão 132, os Espíritos nos dizem que Deus nos impõe a encarnação, nos impõe a encarnação, com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Então, não estamos pagando o passado, não estamos se ferrando, não viemos para sofrer, não viemos para nada disso. Reencarnamos com o objetivo de chegar à perfeição. E perfeição, entenda que pureza de Espírito. Então, essa é a finalidade da reencarnação e na questão 861, quando eles questionam da mesma maneira sobre o crime, a resposta que os Espíritos dão é ninguém é predestinado ao crime e todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livreamento. Ninguém é predestinado ao crime. O suicídio é um crime contra esse próprio. Então, essa primeira questão fica clara para vocês, ninguém tem como planejamento de suicídio. Se ele ocorre, são pelas escolhas equivocadas que nós estamos trazendo e muito provável que tenha a ver com aquela sensibilidade adoecida que não consegue administrar as experiências que a vida oferece. Por que que a gente vai pensar sensibilidade adoecida e não que a vida está pesando demais para aquela pessoa? primeiro, vocês conseguem entender que é o oposto? Ou nós vamos pensar que é um peso maior e o indivíduo não deu conta e o que Emmanuel diz a tragédia aqui é que não é um peso maior, porque nós já aprendemos que cada um só tem um fardo na medida do que pode suportar. Então, se o sujeito se aniquilou frente àquela experiência, não é porque Deus não soube calcular o fardo, é porque ele estava numa costura de uma sensibilidade mentira e aquilo em que se ele tivesse uma sensibilidade saudável ele poderia dar conta então ele se destruiu. É legal olhar para esse ânimo da sensibilidade, porque daí a gente tira a responsabilização das experiências da vida, das tragédias, das dores do mundo e nós responsabilizamos porque depende da armadura com a qual eu estou investido para lidar com as experiências da vida. Se eu não tiver preparo nenhum, se eu tiver se assado, eu sempre alucinado, o mínimo que a vida me apresentar não vai ser suficiente para eu me destruir. Como a gente vê jovenzinhos que a primeira namoradinha, a primeira namoradinha que eu levo de fora, já pensa em suicídio que é se matar. Algo acrescentado a essa questão? Melindri, é isso aí, sensibilidade doecida. Melindri é o mesmo cêntrico. A Ana Guimarães uma vez assistiu uma palestra a gente discutiu sobre os trabalhadores na casa espírita e ela dizia que tem que falar tudo e eu concordo que a gente tem que falar tem que ser claro só que tem que falar de um jeito, porque às vezes a gente é grosso e vai dizer que é ela que é ministrada. não, a gente é grosso. As pessoas não têm que sobreviver. A nossa grossura é sempre. Mas a Ana Guimarães dizia que a gente tem que falar e colocar os princípios porque quem se ministra não está pronto para trabalhar para o Cristo. É bom para ir embora de uma vez. E a questão 154, quais as primeiras impressões daqueles que desencarnaram por suicídio? Eu não animei ali a apresentação e ficou direto. Quais as primeiras impressões daqueles que desencarnam por suicídio? Aqui nós temos dois conceitos bem importantes. Primeiro, a decepção da continuidade da vida agravada pelos tormentos favorosos, o reconhecimento do ato equivocado e da decepção porque o indivíduo que busca o suicídio não está pensando que ele vai para o outro lado da vida, ele está pensando que ele vai acabar com o seu sofrimento. e aí não acaba e ainda mais intensifica seu amor. Que ódio, né? Que desgraça que eu fiz porque daí não tem volta. E o segundo a gente usa muito equivocadamente no movimento espírita esses falecimentos físicos da última hora terrestre. Eu já ouvi as pessoas dizendo assim que fica repetindo aquela cena do momento da desencarnação até a data que era que ele ia morrer de verdade. Então, se eu com 20 anos comendo suicídio me jogando de um prédio e eu ia morrer com 86 eu vou ficar dos 20 até os 86 revivendo aquela cena me jogando em cima do prédio. Tá. E o indivíduo que cometeu suicídio com 20 anos ia morrer com 21 ou ia morrer com 26 meses e se jogou no prédio. aí por que ele já ia morrer e vai ficar só 6 meses ali e o outro vai ficar 60 e não sei quantos anos. Vocês entendem que é ridículo isso? É. Essa é a visão de um Deus punitivo que vai ficar enferrando. Ah, você saiu antes então vai ficar aqui agora até o ano do lanche para você aprender. Né? Professora vamos ouvir não, Deus não é isso. O indivíduo vai ficar revivendo aquela cena enquanto ele ainda está apegado às experiências materiais enquanto ele ainda se culpa essas dores que ele vive são um processo de depuração. Não é determinado muito menos determinado pela cronologia da reencarnação. Muito menos isso. Então Emmanuel não fala isso. Ele diz que viveremos que as pessoas vivem padecimentos físicos da última hora terrestre e se não me esvai a memória vejo um texto aí para qualquer dúvida às vezes por anos. Né? E o caso mais conhecido que a gente tem é o caso de Divaldo Pereira Franco que lia os nomes não sei se vocês lembram lia os nomes das pessoas que tinham cometido suicídio e ele colocava no caderninho. E tinha uma pessoa por quem ele orou que certa vez se apresentou a ele ele não conhecia não sabia quem que ele era e depois ele veio a descobrir que era uma daquelas pessoas que ele orava todos os dias porque era uma pessoa que tinha se jogado no trilho do trem e tinha se esvacelado e ele continuava vendo aquela cena repetidas vezes então vocês imaginem um dia inteiro essa cena voltando né? O trem vindo a situação desesperadora de atingir o corpo o corpo se estraçalhando aquele barulho horroroso e depois que passa de volta o trem vindo aquela sensação angustiosa do encontro do acidente o barulho do trem e aquilo se repetir por 24 horas incessantemente deve sempre enlouquecer qualquer um imagina isso ao longo de semanas meses e anos acontecendo é algo completamente desesperador mas que não tem a ver com a cronologia com as datas de nascer vai morrer quando que ia ficar mas sim com o estado emocional do indivíduo preso a dimensão material apegado que se culpa que não se perdoa e todos os outros desdobramentos porque não é essa a regra necessariamente para todas as pessoas que cometem suicídio ficar revendo isso é muito comum de acontecer não é a regra no memória o suicida tem várias situações vários exemplos de suicidas e cada um e cada um reagir de um jeito diferente o que a gente viu ali com com os casos do céu e inferno também são descrições diferentes então bem isso vamos dar uma criadinha na situação não sei se ele fala bem isso que é o pior porque decomposição do corpo a gente volta e meia vê um casinho aqui ou outro aqui eu já tenho inclusive de hoje ele falando porque imagina só ele fica ali o cheiro os bichos comendo ele se sente ainda ali no corpo é com a sua peça mas não é uma questão de maturidade mesmo psicológica seja do espírito quando encarado ou se encarado não posso levar muito tempo para levar essa maturidade de inferno nas emoções de ter resistência de interno aceitar as coisas sim não é bom acho que a Joana fala quanto ao fluido vital você tem o fluido vital inclusive nesses casos até que acontece o turismo para ser retirado nesse fluido para um suicida isso é muito mais denso mas e se é fugado pelos organizadores aí acontece o que daí pronto liberou da prova não é não é não é alguma questão mais porque são essas duas eu não sei não tenho como dar certeza para vocês que eu não li todo o consolador com um olhar do suicídio essas são as duas questões que me ocorrem que são as mais importantes de demanda falando das impressões do que a gente discutiu do planejamento não tenho certeza se tem mais alguma questão do consolador mas essas duas já são ótimas complemento que a gente está dando o que a gente é que a gente que a gente a gente não vai que a gente